Eu sei poemas Eu sei poemas de cor Alegres, tristes, risonhos Eu sei poemas em flor Inspirados nos meus sonhos Eu sei poemas de sol Sei poemas de luar Poemas sem arrebol Sei poemas sem rimar Sei poemas deleitosos Como rios em caudal Sei poemas valiosos Sei de um poema real Eu sei poemas aos molhos Alguns de melancolia Fazendo chorar meus olhos Numa triste poesia Sei um poema de outono De cor vermelho e dourado Que mergulhou no meu sono Foi um poema sonhado Poemas de primavera Poesia intemporal Sei poemas de quimera Sei de um poema imortal Tchau 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 Tchau